E no 141 do Canto Cristão, Descanso aos Domingos, Louvemos ao Seu, Abra o Seu Canto Cristão, no 141. Na terra aos domingos, Jesus, descansamos, mas ter lá no céu o descanso melhor. Se aqui reunido, prazeres mozamos, contigo teremos um gozo maior. Mas paz e alegria do céu gozaremos, que aqui despediremos, aqui com Jesus. Sem dor e sem pranto, alegria queremos, até de que falamos somos corpos. Sem medo de ataque, nervos e inimigos, e sem os cuidados, mandando daqui. Sem sombra de noite, sem nuvem de dia, contigo seremos ditoso ali. Jesus, eu pensei que tu tens preparado a hora de gozo eterno pra mim. Exalto na cena de dor e pecado, eu quero um descanso contigo sem fim.